É a grande final da Copa Sassi, direto da La Bombonera do Imerim. Lule cada lado a lado, versus daquele jeito, grande final para você meu torcedor, quando autoriza o hábito, a bola está rolando, é agora, é hoje, o Bruno bateu a caixa, gol, é do daquele jeito, jogando atrás ali com o Bruno Caveirinha, ele dormiu, pé esquerdo, o Thiago, vai para a bola, o Eric brigou, é caixa, gol, E o moleque é da lado a lado Wesley Tu, cabeça 7 Jogada, ele apertou a marcação pra cima da equipe Não daquele jeito Tentou sair jogando a bola, explodiu no Wesley Tu E foi morrer no fundo do gol Você colocar o pé na bola, o pé na bola E na minha opinião tem erro pra cima da bola Jogada, ensaiada, Cezinha bateu, despeitou Tá jogando pela equipe Não daquele jeito, não é um Thiago Rolou, sair jogando com o pé Volta mais atrás, ali com o Eric Tá pra na bola, aí o Cezinha dominou Resurgiu, grande jogada, perna esquerda, bateu a caixa GOOOOOOOL É do daquele jeito Cezinha camisa 9 Mostrou toda a qualidade de um grande pivô Que é ele que disse que estava aposentado Tô de nome, pegou mal na bomba Tiro de meta pra aquele do Telgente Tem pressa, tem toa ali Cezinha bateu a bola, vai entrando Passa a direita do goleirão Dedé Quase, quase o segundo do Cezinha ali O terceiro do daquele jeito Mais uma vacilada do goleirão Dedé ali Cezinha dominou, Fernando, meio de trás Defeiteu Dedé Tá jogando uma fua Bola com o Ezra e tudo Minuto, vai tomar essa atras Com o Leandrinho, tá caindo ali o Fernando Tem que se olhar o zapisado Bola no Luquinha, perna esquerda Passa a direita do goleirão Thiago Aroma daquele jeito, né mulher Aroma natural da natureza aqui no Sassi Meio de trás, o índio, defeiteu Dedé Tá jogando o índio Vai pra na frente Aí o Johnny, no peito Briga pela bola Bola sobra no Luquinha Volta mais atrás Chama o goleirão Dedé pro jogo Tapa no meio do Café Não teve domínio Brigou ali o Bruno Na veninha Ganha no pé de pé Tá jogando ali o Café Botou na frente Perna direita Bateu cruzado Defendeu Vem Nino, vem Nino Não, o jogo tá muito quente Diego só dominou Botou na frente Vem o Leandrinho Por um passo na bola Tá jogando pela equipe Do moleque Na lá na lá Do Café Dominou Tramanou Tem todo jogo Defendeu O goleirão Não tinha Vem pra cima Equipe do moleque Na lá na lá Do Ezra e tudo Volta mais atrás Para o Leandrinho Ele domina Tapa na bola Acha bem o Luquinhas Na lá na direita Encarou a marcação Perna direita Defendeu O Luquinha Trouxe na perna direita Deu de bico O Leirão Thiago Tá esperto no jogo O Luquinha tentou De novo Defendeu O Thiago Lateral pra equipe Do moleque Na lá na lá Que vem pra cima Busca O golzinho De empate Dominou Café de bola Bola no Luquinhas Bateu A caixa Gol É do moleque É balado a lado O Luquinhas Camisa 6 Grande jogada Com o pivôzão Café de O Luquinha passou sozinho De perna direita Que não é a boa Deu de 3 dedos O dedão E os dois do lado O pai É o tempo que ele saiu Ele saiu na lateral Bola não veio Defendeu O Leandé Sobrou O Johnny Batou Defendeu De novo O Leandé Vem pra cima Daquele jeito O goleiro O Leandé Preocupado O Johnny Vem pra ela Já deixou O Luquinha Vai rolar Rolou no Johnny Vem ali O Luquinhas Perto no lance Já levou na conversa Botou na frente A bola Sobrou No João Perna direita Batou Defendeu Thiago Uma pancada Do João Ali pra cima Do goleiro Thiago Que fez a defesa Quatro Principalmente Tá fazendo esse jogo Aqui A voz é linda A voz é linda E poder levar Esse pessoal Aí Somos abençoados Sai jogando O goleiro Ele tá emendou De direita Defendeu O goleiro Thiago De novo Daquele jeito Sai jogando O goleiro Thiago Vaguinho Tá pra mais atrás Aí o Fernando Pedalou pra cima Do Cauê Botou na frente O Fernando Ele tentou Arremate A bola sobrou No Kaique Trabalhou Com o Cauê Dominou Perna esquerda Trouxe pro meio Balançou Lindo o lance Vai fazer Rolou Bateu a bola Vai entrar na caixa Gol Do moleque Abalado Alado Leandrinho Camisa Trouxe Grande jogada Do Cauê Dominou Na perna esquerda Paga um soco O Fernando E rolou Pro Leandrinho E disse Faz Leandrinho Quase me abraça Caixa É isso aí Mariano O Fernando Conseguiu Uma pedalada Em cima Do próprio Cauê Aqui na esquerda Ele bateu A bola sobrou Bateu na Para mais atrás É Luquinha Chama o goleirão Dedré pro jogo Ali na perna direita Vai soltar a bomba Caixa ali O goleirão Thiago Está jogando Pelo equipe Daquele jeito Com o Eric Dominou Trouxe na perna esquerda Cruzado Molecada Lado a lado Bola na frente Cauê Fernando da vacação Quando apita o âmbito Fim do primeiro tempo Aqui na La Bombonera De Mirim Três para a equipe Do Molecada Lado a lado Voltamos aí Segundo tempo De jogo Bola tá rolando Aqui na La Bombonera De Mirim Três para a equipe Do Molecada Lado a lado Dois para a equipe Daquele jeito Com o goleirão Thiago Dominou Perna direita Um jogaço de futsal Amor Torcedor Tentou Arremate ali O Bruno Caveirinha Fácil Com o goleirão Dedé Jogando pela equipe Do Molecada Daquele jeito Wesley Tu Trabalha Com o João Tapa no meio Wesley Tu Fim do de longe Defendeu O goleirão Thiago Vai pro jogo Dominou Perna direita Tentou de longe Bem o goleirão Thiago A bola sobra Wesley Tu Briga com ele O Caveirinha Sai o goleirão Thiago Fica com ela Aquele jeito Com o goleirão Thiago Jogando com o Zezinha No pivô Dominou Voltou mais atrás Caveirinha Voltou na frente Bem o Luquinha Por baixo Lateral Para a equipe Daquele jeito Movimento De primeira Bateu a caixa Gol É Do daquele jeito Luquinhas na bola Vem com a jogada Na cara do gol O café de bater Uma trave Quase Quase a jogada No segundo pau Ali Mais atrás Do goleirão Dedé Dominou Perna direita Trabalha No meio No café Luizão paralisa Pega a falta Do Fernando Para cima dele Autoriza O Genelea Vem para a mão Do João Perna direita Rolou Mas aí Tentou Pegou de primeira Passa Caspando a meta Do goleirão Thiago Tiro de meta Está pegando o juizão Ali o Aletopete Vai para mais atrás Faltando dois minutos No fim do jogo Goleirão Dedé Dominou Perna direita Em torno de longe Defendeu O goleirão Thiago Tira o Bruno Camerinha Aí o Johnny No peito No chão Domina Faz a proteção Vem para o Bruno De primeira Fernando defendeu O goleirão Dedé Chega o Luquinha Sai jogando Toto e oito segundos No fim do jogo Sai jogando Daquele jeito Vem para o Bruno Camerinha Caramba caçam Domina Perna esquerda Traz para o meio E olhou o Cezinha E olhou o Cezinha lá na frente Dominou Perna direita Defendeu O goleirão Dedé Salto A bola Tiro de meta Tiro de meta Para a equipe do Molecada Tiremos pênalti Com esse resultado 2 1 0 Quando apita o árbitro E o jogo Aquilo é uma bombonera Do Imirim Três para a equipe Do Molecada Lando a lado Três para a equipe Do daquele jeito Teremos penalidade Numa decisão Da Copa Sassi Autorizado Vem para a bola Diego São Correu Pai na direita Bateu A caixa Autorizado Correu Pai na direita Defendeu Tiago Uma pancada Do João No ambiente Cazuza Perna direita Bateu A caixa Nonteado No meio do gol Autorizado Bateu A caixa No ano Correu Perna direita Bateu A caixa O E vem Na perna esquerda Autorizado Bateu A caixa Boleirão Dedé No meio do gol Autorizado Bruno Camirinha Perna esquerda Bateu A caixa Tudo daquele jeito Gilberto para a bola Bateu A caixa Autorizado Correu Perna direita Bateu A caixa A equipe Do daquele jeito É a grande campeã Da Copa Sassi 2021 O pai tá um Te либо Estamos on Derestando A cu 인터�'s Pught Toda Often Toda capturing Toda 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri